Olá, meus caros vestibulandos! Hoje o papo é diretamente com vocês que estão se preparando para o Exame Nacional de Ensino Médio, que vai acontecer agora, dia 17 de janeiro e depois no dia 24. Então, hoje eu decidi conversar com vocês sobre algumas dicas e técnicas que vocês podem utilizar durante a prova de vocês. Entendo que durante todo esse ano de 2020, ano que passou, vocês se dedicaram, se prepararam, seja na escola, no cursinho ou em casa, mas que agora nós precisamos focar nesse momento aí, nessa reta final. Você também precisa relaxar, descansar, preparar sua mente para fazer a prova, tentar controlar a ansiedade, que eu sei que é normal nesse momento, mas também é importante que vocês fiquem atentos a algumas dicas que eu trouxe para que vocês consigam lidar melhor com as questões na hora da prova e, quem sabe, consigam respondê-las com mais facilidade, tá bom, gente? Então, fica ligado nesse vídeo e não sai, porque eu vou trazer algumas dicas muito importantes para que vocês usem na hora da prova. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se, tá? Vai estar passando aqui o botão de inscreva-se. Meu canal é Bruna Mohana, canal no YouTube. E siga também o meu Instagram, arroba estudando ponto história. Eu sei que não tenho postado com tanta frequência, mas vou tentar postar mais conteúdo, especialmente para vocês. Então, gente, a primeira coisa que muitos alunos me perguntam é o seguinte, professora, quais são os temas que mais caem no Enem, na prova de humanas, na prova de história, especificamente, em relação a essa matéria? Pessoal, é muito complicado você afirmar que aqueles temas que vão cair exatamente na prova são esses que você está levantando hipoteticamente. É muito difícil afirmar que, por exemplo, a Era Vargas vai cair na prova do Enem 2020 ou 2021. É sempre muito complicado afirmar isso. Mas, geralmente, a gente faz uma base daqueles temas que vêm sendo constantemente, comumente cobrados na prova do Enem nos últimos 10 anos, por exemplo. Então, como vocês podem ver aí na tela, joga na tela. Vocês podem ver aí que muitos assuntos, eles têm caído no Enem, tá? Então, são assuntos que versam sobre Idade Média, Idade Moderna, como você tem em primeiro lugar. Isso aqui eu estou falando especificamente da história geral, tá? Mas também tem assuntos, temas que estão relacionados à história do Brasil. Então, você pode ver aí colonização da América, Brasil, mineração, você pode ver aí toda uma organização cronológica dos assuntos que mais caem na prova. Então, você tem aí República Velha, Era Vargas, fascismos. Aí a pessoa diz, professora, então tudo. Então, esses temas, eles são os mais recorrentes nas últimas provas do Enem. Então, veja, preste bem atenção no que eu disse. Então, não é 100% de certeza que esses temas vão estar na prova de 2020. Podem estar ou podem não estar. Melhor, alguns desses temas. Então, isso é muito aleatório, é muito difícil você prever. Então, não adianta você ficar chutando e estudar só esses conteúdos aí, porque você acha que esses são os mais importantes. Então, é sempre bom você se preparar ao longo do Ensino Médio e depois focar nesses assuntos que realmente caem mais na prova. Outro ponto muito importante diz respeito à redação do Enem. A redação, ela é responsável por aumentar a sua nota ou diminui-la também. Então, por isso que é importante fazer uma boa redação para justamente garantir a sua aprovação no Enem. Uma coisa que é muito importante de ser dita, a competência número 2. Você deve analisar com calma e entender que essa competência é muito importante, porque é no repertório sociocultural que você vai encontrar subsídios, mecanismos para aumentar a sua nota na competência 2. Certo? Então, professora, o que eu tenho que fazer, já que eu estou me preparando para o Enem, caso esse ano não dê certo, mas vai dar certo. Mas caso não dê, temos que pensar nas duas possibilidades. Como é que eu posso aumentar esse repertório sociocultural? Simples. Você precisa ler bastante, assistir filmes, assistir séries, noticiários, focar nas atualidades e principalmente pesquisar, ser curioso, ser observador, conversar com pessoas, trocar experiências. Então, o repertório sociocultural nada mais é do que esse conhecimento que você adquire em outras áreas. É, é um conhecimento que você adquire em outras áreas. Então, você precisa ter esse conhecimento de mundo para conseguir alimentar o seu repertório sociocultural. Então, é o conhecimento que você acumulou ao longo da vida. Gente, ninguém é uma tábula rasa. Ninguém, nenhuma pessoa é desprovida de conhecimento, quaisquer seja o tipo desse conhecimento. Então, é fundamental que você tenha um repertório sociocultural variado para que você consiga justificar e argumentar muito bem as ideias que você vai expondo ao longo da sua redação. E principalmente para justificar o seu posicionamento. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dos prováveis temas que podem estar na redação do Enem nesse ano de 2020. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa em alguns sites, não foi o que estou dizendo, eu fiz uma pesquisa em alguns sites, sites especializados nisso, em redação para o Enem. E alguns temas foram apontados como sendo os mais importantes, talvez, os que podem cair na prova. A gente sabe que a prova do Enem é muito surpresa. Então, de repente, você espera que caia alguma coisa sobre a pandemia e, de repente, vem sobre o desmatamento da Amazônia. Então, é muito importante que você esteja com o repertório sociocultural bem alimentado, como eu falei agora há pouco. Então, nós temos aqui, a alusão histórica é fundamental para que você consiga ganhar mais pontos na redação. Ela é um ponto-chave, então você pode fazer alusão a fatos históricos, a períodos históricos, a personagens também, a outros textos. Então, tem gente que sempre faz citação dentro da redação do Enem, mas aí tome cuidado, porque você precisa saber direitinho como é essa citação. Precisa saber o ano, saber quem é o ator, tudo ok. Mas você pode fazer alusões históricas a determinados acontecimentos, por exemplo. Eu coloquei aqui, nesse provável tema, sobre a importância do SUS, desafios para vacinação. Seria um subtópico dentro desse tema, seria o que você poderia abordar dentro desse tema, e aí já alinhando com o contexto atual de pandemia do Covid-19. Então, eu coloquei um acontecimento histórico, a revolta da vacina de 1904, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, você pode fazer e buscar no passado essas referências para embasar a sua argumentação. Outro tema que eu coloquei aí, ó, cuidados com a saúde mental, você pode trabalhar esses outros temas, que estão nas estrelinhas, cyberbullying, a utilização das redes sociais, que é outro tema muito importante, transtornos de ansiedade e depressão na pandemia. Você pode, por exemplo, fazer um link com o livro Suicídio de Emily Durkheim. Então, sabendo um pouco do que o Durkheim trata sobre o tema e sobre o livro, dê uma pesquisada, tá? Dê uma pesquisada antes. Então, você consegue ter informações para conseguir discorrer sobre esse tema. Quando a gente fala de intolerância e discurso de ódio contra minorias, você pode trazer à tona a discussão sobre o preconceito, sobre aquele movimento, gente, Black Lives Matter, sobre esse movimento das vidas negras importam, que não é de hoje esse movimento, mas tomou muita proporção em 2020 por causa da morte do George Floyd, lá nos Estados Unidos, e de outros casos que foram acontecendo, inclusive aqui no Brasil. Então, a partir disso, para falar de intolerância, você pode utilizar os conceitos da filósofa Hannah Arendt, que escreveu sobre o totalitarismo, e aí você já vai para o holocausto, fala do nazismo, então você faz uma alusão histórica a outro período histórico e trabalhando com esse tema da intolerância, do racismo, do preconceito. Você pode utilizar também o conceito de darwinismo social lá do século XIX, se quiser recuar um pouco mais e não falar do século XX, certo? Fala dessa ideia de evolução das raças. Então, isso é muito interessante. Outros temas que nós podemos trazer como possíveis para a redação da NEM 2020, a exploração trabalhista, a nossa cidade moderna, porque nós vivemos uma situação de pandemia, as coisas mudaram, isso é fato, e muitos novos empregos apareceram, inclusive de professores youtubers. Muita gente começou a dar aula em casa e a sala de aula virou o escritório. Então, você pode falar das pessoas que trabalhavam antes em empresas físicas e agora trabalham com delivery, e agora trabalham com a internet. Influenciadores digitais, por exemplo, já entra também naquele outro tema que eu falei das redes sociais. Então, você pode falar da CLT, do Getúlio Vargas, do trabalhismo como ideologia. Então, você pode remeter a esse período histórico e a esse personagem histórico também. Além do mais, você pode falar da preservação do meio ambiente. É um outro tema que pode aparecer aí, como eu falei, o ENEM é muito imprevisível. Então, você pode falar da crise hídrica no Brasil. Veja só quantas possibilidades de temas que podem aparecer para esse ENEM 2020. Falei, vocês podem fazer alusão a textos. E aqui nesse slide, eu trouxe um exemplo de citação que é bastante utilizada. É uma citação do filósofo polonês Zygmunt Bauman, que é conhecido como o pai da modernidade líquida, ou seja, dessa fluidez, desse mundo que em nada foi feito para durar. Ele utiliza essa metáfora de modernidade líquida justamente para definir esse atual estágio da nossa sociedade pós-moderna. A liquidez, que é uma das principais características dessa época. As coisas não foram feitas para durar, inclusive os relacionamentos entre as pessoas. Então, é uma dica, um exemplo de citação que você pode fazer na sua prova. E chegamos numa parte muito importante, como resolver as questões do ENEM. Então, se liga nessas dicas que eu vou te dar. Muitos professores de História e de Humanidades já passaram essas dicas, mas eu só estou reforçando caso você já tenha visto alguma e sob o meu ponto de vista, claro. Algumas dicas importantes. Primeiro, comece lendo o comando da questão e então você já vai para o texto sabendo o que procurar. Eu vou mostrar na prática o que é esse comando da questão para você saber. Dois, interprete bem o texto norteador da questão. Gente, sempre busque identificar o autor do texto também. Tente estabelecer na sua cabeça uma sequência, uma ordem cronológica dos fatos. Porque você vai conseguir ter uma ideia, mais ou menos, uma noção do que aquele autor está tratando. De que escola de pensamento ele veio. Por exemplo, se eu pego a questão do Gilberto Freire. Eu sei que o Gilberto Freire foi um dos sociólogos intelectuais da primeira metade do século XX. Então, já ele vai falar de Sobrados e Mucambos, Casagrande e Sanzala, que são as principais obras. Então, sempre preste atenção naquelas informações que vêm depois do texto sobre autor, sobre livro, ano, etc. E atenção para as figuras de linguagem, em especial as metáforas e ironias presentes em charges e músicas, por exemplo. Gente, a charge vai criticar alguma coisa. Então, já vá com esse pensamento e preste muito bem atenção nisso. Então, gente, vamos, na prática, ver como essas dicas que eu passei para vocês, elas funcionam, tá certo? Então, eu abri aqui meu quadro branco. E vou explicar para vocês como resolver essa questão aqui do Enem 2018, por exemplo, tá bom? Então, eu tenho aqui o texto norteador da questão, certo? Texto norteador. Lembre daquelas informações que eu falei para vocês que estão aqui, ó. O nome do autor, certo? Em que local esse texto foi publicado, em que veículo, se foi num livro, se foi num jornal, se foi na internet. Isso é muito comum. E aqui nós temos o comando da questão. Vou até marcar de outra cor. Esse é o comando da questão, tá bom? Então, vamos lá. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta, pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Gente, eu grifei soviéticos, certo? Grifei soviéticos, grifei Cuba. Melhor, palavras-chave importantes. Para você identificar o conteúdo, certo? E aqui, ó, imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Eu estou falando aqui da Revolução Cubana e desse alinhamento, na época da Guerra Fria, da União Soviética a Cuba, ou vice-versa. E da repulsa que Cuba passou a ter em relação aos Estados Unidos e vice-versa também. Então, nós temos aí o afastamento, a hostilidade norte-americana em relação à Cuba. Continuando, durante três décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberemos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixassem dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. O texto está falando o quê? Está falando desse passado de Cuba, desse alinhamento à União Soviética e depois da dívida que se formou, que veio justamente como herança dessa época da Guerra Fria e que continuou com a Rússia depois do final da Guerra Fria, certo? Antes de ler o texto, você já pode ir para o comando da questão, que esse aqui é o comando, já para saber o que é que a questão pede. Para ganhar tempo, você já pode ler primeiro o comando da questão e depois você vai para o texto. Então, o comando diz o quê? O texto indica que, durante a Guerra Fria, então você já sabe que o conteúdo é Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo ou pela. Então, a Guerra Fria foi esse período aqui que correspondeu aos anos de 1945 a 1991, onde duas potências principais, Estados Unidos e União Soviética, guerreavam indiretamente pelo poder militar, econômico, ideológico do mundo. E, em 1961, uma coisa importante aconteceu. Cuba definiu-se e declarou sua adesão ao socialismo soviético, ou seja, Cuba se tornou uma zona de influência do socialismo soviético. Então, você já sabe que o comando da questão pede e você sabe que a interpretação do texto é fundamental para as provas do Enem. A resposta está no texto. Então, não adianta você fugir. Então, leia primeiro o comando, depois vá para o texto e aí você responde às questões. Então, na letra A, ele diz o seguinte. Ele diz que as relações desse bloco foram marcadas pela busca de neutralidade política. Não, gente. Se você está vivendo uma guerra, uma guerra ideológica e política, obviamente que os países buscaram lados. E, nesse caso aí do texto, você observa que havia um posicionamento dos cubanos em favor dos soviéticos. Então, não é a letra A. Letra B, estímulo à competição comercial. O texto fala em estímulo à competição comercial? Não. Fala em economia, mas não fala nesse sentido. Então, não é a letra B também. Letra C, subordinação à potência hegemônica? Hum, isso aí é interessante. Eu acabei de falar o quê? Que essas duas potências hegemônicas guerrearam indiretamente durante a Guerra Fria. E Cuba estava alinhada com potência dominante? União Soviética. E aí, depois que termina a Guerra Fria em 1991, ainda nós vemos as consequências desse período, a dependência, a subordinação econômica que Cuba tinha com a sua potência hegemônica. Então, aqui, aparentemente, a resposta é letra C. Vamos ver as outras. Letra D, elasticidade das fronteiras geográficas. Não, gente. O texto não fala disso. E letra E, compartilhamento de pesquisas científicas. Também não é. Então, você vai procurar no texto aquilo que o comando te pede e já vai excluindo automaticamente aquelas alternativas que estão absurdamente fora do contexto do texto. Então, preste bem atenção no texto, leia com calma e que você vai conseguir responder bem a essas questões do Enem. Certo? Essa foi a minha primeira dica. A minha segunda dica é a questão 13 do Enem 2013. Nós temos aqui uma imagem, certo, da década de 1930. A primeira, observe bastante a imagem. Observe-se a uma charge, figuras de linguagem, ironia, metáfora. Observe que nós temos aqui uma charge onde consta o seguinte. Um diálogo. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista? Então, é importante que você veja toda a composição da imagem. Por exemplo, aqui tem um homem chorando, justamente submisso a essa mulher que manda ele calar a boca. Essa outra que assume também uma posição de protagonismo. Veja o tamanho da mulher que foi colocada em relação à figura masculina. Foi uma imagem, como o comando da questão disse, foi da década de 30. E nela há uma crítica a um direito conquistado pelas mulheres. Observe que o homem está aqui em situação inferior e a mulher em situação superior. Ainda hoje existem resquícios do patriarcalismo. Certo? De uma cultura onde o homem sempre sobressai, sempre comanda a família e a mulher fica na posição de submissão. E naquela época isso era muito mais evidente do que hoje. Então, nós temos aí uma crítica a uma conquista feminina, certo? Que aconteceu na década de 1930. Em 1932, nós já tivemos a aprovação de um novo código eleitoral no Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas. Que já previa a inclusão do voto feminino, mas isso não era assim, feito de maneira livre e aberta para todas as mulheres. Só para as mulheres casadas e para as que tivessem comprovação de independência, certo? Que trabalhassem e se sustentassem. Em 1934, a Constituição, ela reafirmou, reiterou essa importância do voto feminino. Então, nessa década de 30, as mulheres conquistaram um direito muito importante. Então, a questão, ela pede justamente isso, que você relacione a imagem, a charge, que é uma crítica, a esse direito que foi conquistado pelas mulheres. Então, vamos às alternativas e vai ficar fácil para você entender. Letra A. Redivisão do trabalho doméstico? Falar sobre isso? Não. Liberdade de orientação sexual? Também não. Garantia de equiparação salarial? Também não. A aprovação do direito ao divórcio? Também não. Obtenção da participação eleitoral? Isso. Esse foi o direito garantido pelas mulheres na década de 1930, do século XX. Então, é importante que você conheça também o conteúdo, mas que você relacione muito bem. Se você observar, uma outra dica, gente, é isso aqui. A influência do partido mulherista já faz uma relação o quê? A política. A participação política das mulheres. Então, isso é muito importante também de se notar. Não negligencie nenhum dado das questões que o Enem traz, porque eles são todos muito importantes. Então, é isso. Desejo uma boa prova para você. Espero que o resultado seja o melhor possível. E se não for, você vai continuar, você não vai desistir. E no Enem 2021, você vai tentar novamente até conseguir a sua sonhada aprovação. É isso, gente. Boa prova a todos. Tchau, tchau.